E para os idosos que querem ganhar mais intimidade com a tecnologia, tem oficinas de inclusão digital específicas para esse público em Florianópolis. Vagas já estão abertas, mas não é só isso não, né Paulo Miller? Para os jovens que querem inovar, também tem oficina de empreendedorismo e tecnologia, é isso? É isso, e o mais bacana é que é tudo de graça, viu Marta? É uma oportunidade aí, tanto para os idosos que ainda não têm muita familiaridade, até mesmo com o celular, né, ou às vezes não sabem muito mexer no computador, de ter essa iniciação nesse mundo da tecnologia e para os jovens aí, quem sabe, ter um pontapé inicial para empreender, inovar também, também mexer, aprender a mexer mais com tecnologia, também ter mais essa vivência com a tecnologia. Então são duas oficinas, no total essas oficinas, elas têm 60 vagas, é só para quem mora em Florianópolis, tá gente? É uma parceria da SESUSC, que é a Faculdade SESUSC, junto com a Fundação SOMAR, que reúne vários voluntários, né, uma imensidão de voluntários aqui na capital para fazer essa ponte entre quem tem um serviço para oferecer, para quem está precisando aí, quem sabe, de um empurrãozinho. Então são 60 vagas no total, 30 para cada oficinas. Para a oficina de empreendedorismo e tecnologia, tem que ser adolescente a partir de 14 anos, e aí, nas aulas, eles vão aprender noções básicas de empreendedorismo, habilidade de comunicação e apresentação, desenvolvimento de habilidades tecnológicas, finanças pessoais, inovação e também resolução de problemas. Já para os idosos, na oficina de inclusão digital, eles vão ter noções básicas de informática, como navegar na internet, comunicação digital, uso dos aplicativos, né, até mesmo em celular, segurança online, que é tão importante, né, para não cair, às vezes, em alguma armadilha tecnológica, em alguma questão de, até, golpistas, né, que usam essas ferramentas aí. Idosos, às vezes, são mais vulneráveis porque não têm tanta familiaridade, muitas vezes, com o celular ou com a tecnologia. Então, segurança digital, bastante importante, está nessa oficina. Como fazer videochamadas, chamadas de voz, enfim, vários outros temas. Você que é idoso, você que é adolescente, com mais de 14 anos, está interessado em fazer esse curso, essas oficinas, elas vão ser semanais, tá, gente? Lá na Faculdade SESUSC, que fica bem pertinho ali do Terminal de Santo Antônio de Lisboa, do Tissã, onde fica também a própria Fundação Somar. E aí tem que preencher um formulário. Só que o link desse formulário é muito grande, gente. Então, para facilitar, para você que está em casa, a gente vai dar duas opções aí, ó. Tem o site da Fundação Somar, você pode entrar ali no site, que é somar.com, né? www, tem que colocar lá primeiro, somar.com. Então, você entra no site ali, você consegue fazer contato com a Fundação Somar para ter mais informações. Ou tem esse telefone aqui também, que é o WhatsApp, né? DDD 48-98441-0217. 9-8441-0217-DDD48. Tudo de graça, tá, gente? Ninguém paga nada. Como eu falei, é uma parceria da Faculdade SESUSC com a Fundação Somar. Uma ótima oportunidade para quem está aí. Só lembrando, viu, que essas oficinas são presenciais, tá? Então, você vai lá na Faculdade SESUSC, tem que ter disponibilidade de tempo para poder comparecer lá toda semana, né? E fazer esses cursos presenciais. E até faz contato, né? Faz uma rede de contatos ali, faz novas amizades. Está aí a oportunidade, boa oportunidade para se aventurar, né? Ou mergulhar no mundo do empreendedorismo, da tecnologia e da inclusão digital. Marta e Lucas.